Olha aí rapaziada, esse controle tá me irritando Tá me irritando esse controle Ó, controle filha da mãe, mano, não desliga, ele bugou Não desliga de jeito nenhum, mano Eu já resetei esse vagabundo, já ele não desliga, mano Ele tá bugado, ele tá ligando meu precheche toda hora Eu preciso desligar esse controle Caraca, que controle chato, meu irmão Agora ele desligou Desliga? Ele não desliga, mano Ele ligou meu videogame de novo, ele tá ligando meu videogame toda hora Cara, ele tá ligando, eu tenho que tirar meu videogame Nossa, velho Agora ele desligou, agora Ô, louco Agora desligou Mano Ele não desliga, rapaziada Tá ligado? Tchau